Eleições a partir deste sábado, candidatas e candidatos não podem ser presos. João Vitor Rocha, como funciona a lei direitinho? Essa determinação vale para eleitores também? Também vale para eleitores, Adriana, porém num prazo diferente. Para os eleitores, essa prisão não pode acontecer apenas cinco dias antes da eleição, ou seja, a realização agora do segundo turno que está marcado para o dia 30 de outubro. Essas prisões não podem acontecer a partir do dia 25 de outubro, cinco dias antes, ou 48 horas depois, dois dias depois, nos dias 31 de outubro ou 1º de novembro. Os únicos casos que as prisões podem acontecer seriam em flagrante delito ou no cumprimento de mandados judiciais por crimes inafiançáveis. Caso haja uma prisão ou uma detenção dentro desse período de cinco dias antes ou dois dias depois de algum eleitor, ele precisa ser obrigatoriamente e instantaneamente levado para um juiz que vai analisar essa prisão, se ela é legal ou não. Caso a prisão não seja legal, essa pessoa é solta imediatamente e quem realizou essa prisão ou essa detenção pode até responder, Adriana, judicialmente. Em relação aos candidatos, como você falou, é um pouquinho diferente essa lei. O prazo é de 15 dias antes da realização do segundo turno, ou seja, como você falou, a partir de amanhã, no dia 15 de outubro, contando, são 15 dias para a realização do segundo turno. Essas prisões para candidatos, elas só podem acontecer em flagrante delito. E o mesmo vale também para mesários, mesárias e fiscais partidários. Eles, em execução do seu trabalho, só podem ser presos 15 dias, nesses 15 dias antes da eleição, se forem pegos em flagrante delito por algum crime, Adriana.